O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. O Laboratório Interagir, que faz parte do setor de educação da UFPR, promoveu uma oficina para crianças de 6 a 11 anos no campus Rebouças. O tema das atividades foi o programa Diga, uma estratégia utilizada para que as crianças lidem de forma positiva com situações de conflito. Um dia de contação de histórias e muitas brincadeiras. O Laboratório Interagir promoveu a oficina de Inverno Conviver. O foco era fazer as crianças conhecerem o programa Diga. O Diga, que é a sigla para Dialogue, Ignore, Ganhe Distância e Ache Ajuda, é uma estratégia voltada para melhorar a convivência nas escolas e nas comunidades e coibir atitudes negativas como o bullying. Então, por meio de atividades lúdicas, de brincadeiras, de fato, nós vamos promovendo o ensino, promovendo a aprendizagem socioemocional e estratégias para lidar com pequenas situações de conflito. Nós temos a expectativa, então, que essas crianças podem levar essas estratégias para as situações no cotidiano, levando para a sua comunidade, para as suas famílias, para as suas escolas. A oficina serviu como um piloto do programa que vai ser implementado em 60 escolas municipais do Paraná. Nos dois dias da oficina, as crianças ouviram histórias e participaram de brincadeiras que os ensinavam a como cuidar melhor um dos outros. Elas também produziram cartazes sobre o que elas aprenderam nesse período. É uma mensagem de responsabilidade social. Então, que mesmo você sendo criança, mesmo você sendo pequeno, você pode ter um papel importante na sua comunidade. Então, eu posso tornar a minha escola um lugar mais seguro, eu posso ajudar os meus colegas quando eles estiverem passando por situações de conflito, eu posso ser um líder também na minha escola. Então, é de responsabilidade social mesmo. Alguns pais acompanharam seus filhos durante a oficina. As crianças aproveitaram o dia ensolarado e as brincadeiras em grupo. Muito importante. Porque a gente precisa aprender a viver em conveniência, sempre um ajudando ao outro. Eles têm uma atividade regular na escola. E as férias ficam alguma coisa meio avulsa, parece que é um momento de desaprender. E, no entanto, essa experiência não. Ela dá uma continuidade ou uma alternativa, porque eles vinham fazendo na escola, que me pareceu bastante interessante para ela. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, é só acessar o site www.sembullying.com. E foi lançado o edital para a seleção de projetos do PIBIS, o Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto e vão selecionar projetos com temáticas que contemplam a inclusão social. Cada bolsista vai receber um auxílio de R$ 400, valor pago pela Fundação Araucária, parceira da UFPR, no programa. Além das atividades, os bolsistas elaboram relatórios, apresentam os resultados e realizam um curso de extensão de 40 horas sobre políticas afirmativas. Mais informações e inscrições no site cipad.ufpr.br. E quem também está em processo de seleção é a Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná, que está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos moradores. Hoje, mais de 240 estudantes universitários e pré-vestibulantos de baixa renda moram na Fundação e contribuem financeiramente com a organização da casa. A CEL oferece benefícios aos moradores como café da manhã, diário, estacionamento, sala de TV, sala de jogos e biblioteca. Para mais informações, é só acessar cipr.com.br E em caso de dúvidas, o candidato pode enviar e-mail para processosseletivo.com.br As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 26 de julho. E a 29ª edição do Festival de Inverno da UFPR já terminou. E se você não conseguiu participar, tudo bem. A UFPR fez um resumão do que aconteceu no evento de extensão mais tradicional da Universidade. Como em todo o Festival de Inverno, os workshops são uma parte fundamental do evento, no qual a experiência formativa que acontece nos dias iniciais culmina com a apresentação dos seus resultados para o público. E nesta 29ª edição teve um pouco de tudo, desde a passagem pelas danças ciganas no patronato de atenção ao idoso, passeios guiados que evidenciam o real valor do patrimônio de uma cidade que respira história. Para quem ainda não sabe, Antonina e carnaval andam de mãos dadas, o que resultou na oportunidade de encontrar alternativas para a confecção de adereços e alegorias que prometem desfilar no próximo carnaval. Para quem gosta de música e percussão, teve um maracatu que saiu dos muros da escola para dividir muitos axés na Praça Coronel Macedo. Já as apresentações culturais e os espetáculos trouxeram desde os grupos artísticos do The Artes, que com o coro e o choro encantaram a todos com a simpatia dos sons que saíam da Igreja São Benedito. Logo no primeiro dia do festival, o grupo Astronauta Kamikaze, formado por alunos de comunicação social da UFPR, estreou o palco SESI com muita atitude, no cavaco e na guitarra. Na sexta-feira, dia da abertura oficial do evento, a banda central Sistema de Som disse a que veio, com um repertório forte e questionador do momento sociopolítico do Brasil. No sábado, a cidade desceu o morro para acompanhar a Orquestra Filharmonica Show para prestigiar o orgulho da cidade que faz muito pelo desenvolvimento de Antonina. No domingo, o bananeira Brass Band fechou o palco SESI com a força da música instrumental brasileira. Enquanto isso, na Ademadam, teve o documentário, produzido pela UFPR TV Labirintos, que navega pela vida e obra de Harry Kroll, compositor e diretor artístico da Orquestra Filharmonica da UFPR. Tessera, companhia de dança da UFPR, retirou de Brecht a inspiração para juntar os fragmentos da sua performance. O carnavalesco Helen Saluberg batizou o Centro de Criatividade da Ademadam, que embalou vários sambas-enredo que foram o tema de muitas escolas de samba da cidade, na homenagem Salve Helen. Outro aspecto importante são as atividades de entidades parceiras, como a pai de Antonina, que abriu as portas do Colégio Joana de Camargo Machado, trazendo a dança e as artes visuais para o portador de deficiência intelectual. O SESC trouxe oficinas de leitura pela manhã e contação de histórias à tarde, porque formar leitores desde cedo é preciso. E para encerrar, não há como esquecer das atividades lúdicas que o GEPREC, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço Lazer e Cidade, traz todos os anos para a praça, mostrando que brincar faz bem para todas as idades. Ah, importante lembrar também do Grupo de Extensão Ciclovida, que desceu a serra, como de costume, para doar mantimentos para a pai da cidade. Tudo isso e muito mais povoou Antonina em apenas quatro dias. Apesar de todas as dificuldades para a realização desta edição, fica a certeza de que o festival é um elemento permanente que une a UFPR e Antonina, numa conexão que não pode ser interrompida. O Festival de Inverno da UFPR terminou no último final de semana e, para fazer um balanço desta edição, nós recebemos aqui no estúdio do UFPR Notícias o Vinícius Costa, que coordenou os workshops do festival e é chefe da Unidade de Programação Cultural na PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao UFPR Notícias. Então, para começar, como é que foi a edição, essa edição do Festival de Inverno da UFPR? Bom, essa edição, a 29ª edição do Festival de Inverno da UFPR, nós tivemos um saldo bastante positivo, o balanço que a gente tem aí é bastante positivo, tendo em vista o cenário nacional que a arte e cultura vem vivenciando, especialmente nesse último ano, nesse ano que estamos vivendo. Então, o balanço é bastante positivo. Nós pudemos ouvir algumas pessoas de Antonina, alguns moradores, alguns turistas que por lá passaram durante esses quatro dias de festival e também recebemos muitos elogios através das redes sociais e pessoalmente também. Então, o balanço é positivo, Bruna. E esse último festival, na verdade, o tema dele era conexões, que remete tanto a parcerias, a essa relação entre as pessoas que estavam ali dentro. E nesse momento também aconteceu o corte de orçamento, de verbas. Vocês tiveram que se reinventar para poder dar continuidade ao festival esse ano? Sim, o tempo inteiro, na verdade. Então, por que o tema conexões? Porque, mais do que nunca, nós tivemos que criar novas conexões, estabelecer novas conexões e, com isso, uma rede, uma rede de parcerias, na verdade. O que foi possível tornar real o Festival de Inverno da UFPR. Então, novos parceiros, novas entidades, inclusive entidades sindicais, se juntaram a nós para que o festival saísse realmente do papel. E, com isso, nós tivemos ampliação, inclusive, de atividades paralelas, que são atividades que são organizadas por outras entidades, que não a universidade, e se somaram, integraram a essa programação. E também, artistas locais e regionais se solidarizaram e, voluntariamente, estiveram conosco durante essa edição. E nós já temos algum número, assim, sobre os resultados do festival, a quantidade de participantes, enfim... Temos, temos, sim. No total, 18 mil pessoas circularam durante o evento, tá? E, em relação aos espetáculos, às atividades artístico-culturais, tivemos 15 mil espectadores, que circularam entre o palco principal, que era a carreta SESI, né, o palco SESI, e também a Igreja de São Benedito, e o espaço Ademadã. Então, essas 15 mil pessoas circularam durante esses três, esses quatro dias, nesses três espaços. Também, as atividades paralelas receberam 2.500 pessoas. Quero dar um destaque aqui à atividade que aconteceu no sábado, que é a ciclovida, a descida de mais de 150 ciclistas pela Estrada da Graciosa, onde levaram alimentos para doação à PAI. E nossos workshops, né, que todos lotados, 10 workshops lotados ali, com cerca de 250 pessoas participantes, que durante os três dias, quinta, sexta e sábado, cursaram, né, os workshops, houve o aprendizado, e domingo houve a apresentação do resultado em praça pública. Legal. E no ano que vem vai acontecer a 30ª edição, né, um momento marcante, especial, né, 30 edições do Festival de Inverno. Já dá para adiantar alguma coisa? Tem expectativas? O que é que vai acontecer? É, nós temos bastante expectativas, né. O que dá para adiantar é que vai ser um festival comemorativo, né, 30 anos. Vai ser um festival de resgate de memórias. Nós vamos resgatar memórias com antoninenses, que cresceram durante o festival, com artistas locais, regionais, com artistas dentro da universidade, especialmente nossos grupos artísticos, que sempre participaram de todas essas edições. Então vai ser um festival de comemoração. Adianto também que a Proec está organizando uma comissão para pensar esse festival. E depois, uma comissão curatorial para selecionar tudo que vai ser possível apresentar para o público em 2020. Legal. Parabéns por mais uma edição aí do Festival de Inverno, da UFR, muito legal. Mesmo com toda essa situação de corte, de orçamento, de redução de dias, né, de quantidade de tempo mesmo do festival. Foi uma edição incrível, né. Sim. E muito obrigada também pela tua presença, Vinícius, aqui no UFR Notícias. É o quebra, né. Eu que agradeço. E agora vamos falar do tempo. O dia ensolarado elevou as temperaturas no Paraná, mas os termômetros voltam a cair ainda essa semana. Confira na previsão. A semana começou com registros de chuvas fracas na região sul do Paraná, mas a tendência é que uma formação de nuvens aumente no decorrer da semana em outras regiões também. Hoje o tempo fica estável e com temperaturas elevadas na maior parte do estado e as regiões oeste, sudoeste e sul podem apresentar chuvas ocasionais. Em Palotina, a temperatura chega aos 28 graus no início da tarde. Amanhã o tempo continua estável, com pouca chuva e o destaque vai para os ventos de norte, que atingem a intensidade mais forte em alguns momentos. Em Toledo, a temperatura fica entre 14 e 24 graus e as rajadas de vento chegam aos 40 km por hora. E na quinta-feira, nós podemos notar a presença de muitas nuvens aqui no Paraná. O sol desaparece e uma frente fria vem avançando pelo estado e provoca chuvas fracas e moderadas. Em Curitiba, os termômetros marcam entre 14 e 21 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Papá toρα causa hhh Papá toraholm Que pat00 tadi лиsteenk despidi informação Pequidik Tambora Matho